Graças e paz a todos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal, nosso foco é Jesus Mais uma vez, acompanhado do meu filho, o Nando Amém, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho e receba as notificações Neste canal evangelístico, que tem o objetivo de trazer palavras de Deus E também louvores, se você for acessar a plataforma de vídeo deste canal Você vai encontrar também hinos de louvor, de adoração E este canal foi exclusivamente para adorar o Senhor e cantar e trazer a sua palavra Amém? Amém Então, nesse momento, eu estava ali orando E eu estava pensando em uma coisa sobre a questão do reino de Deus Os valores invertidos do reino de Deus Você vai entender o que eu quero dizer É que, na verdade, no reino de Deus Os males que acontecem conosco Eles têm efeito colateral Eles têm efeito ao contrário E nós vamos ver como é que isso funciona na nossa vida espiritual Você que tem Bíblia, você pode nos acompanhar na leitura É E você vai ver que, no capítulo 5 Nós temos aqui Capítulo 5 de Mateus Isso, de Mateus No capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus Nós vamos ver aqui o texto que diz sobre as minhas aventuranças Do capítulo 5 até o capítulo 7 Nós vamos ver que ali é um dos princípios básicos do fundamento da doutrina cristã Onde Jesus ensina Ele aplica a sua doutrina Ensinando multidões Onde a multidão ficava maravilhada com o seu ensino Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava como alguém que tivesse autoridade Não como os fariseus e os escribas Então, no capítulo 5 A Bíblia vai dizer Vendo Jesus as multidões Subiu ao monte e assentou-se E aproximaram-se dele os seus discípulos E ele começou a ensiná-los dizendo Olha só, vamos ler o texto aqui Versículo 3 Bem-aventurados os pobres de espírito Pois dele é o reino dos céus Versículo 4 Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados 5 Bem-aventurados os humildes Pois herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão farto Bem-aventurados os misericordiosos Pois alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus Aí vamos pular aqui alguns versículos aqui Para nós ser rápido Versículo 11 vai dizer Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem Perseguirem e mentindo E disserem todo mal contra vós Por minha causa Regozijai-vos e alegrai-vos Porque grande é a vossa recompensa nos céus Pois assim perseguiram aos profetas Que viveram antes de vós Então Eu quero falar aqui desse texto Aqui em rápidas palavras Sobre as bem-aventuranças Primeira coisa que nós temos que entender O que significa a palavra Bem-aventurado Se Jesus ele fala bem-aventurado Até a palavra bem-aventurado Nós encontramos Diversas vezes na Bíblia Em Apocalipse fala Bem-aventurado É aquele que lava suas vestes No sangue do cordeiro É... Jesus ele diz para Pedro Bem-aventurado é tu Simão Barjonas É... Bem-aventurado é estu Porque não foi carne e sangue Que te revelou Mas sim o meu pai Que está no céu Aí Jesus ele continua aqui Ele cita uma gama Ele cita uma lista Bem-aventurados os pobres Bem-aventurados os que choram A palavra bem-aventurado Significa o que? Mais do que feliz Então Então no reino de Deus Quando nós somos Chamados de bem-aventurado Nós somos Muito mais do que feliz Porque ser feliz é uma coisa E bem-aventurado É algo superior a isso É uma alegria Inexplicável E esse texto aqui Nos dá a entender Que a bem-aventurança A verdadeira felicidade Ela vem em meio Ao sofrimento Olha só Como é que é A situação do texto A gente sabe Que as provações Que acontecem Na vida do cristão Elas tem Um efeito colateral Deus transforma em bem Quando o plano Muitas das vezes É mal No reino de Deus A dor que nós sentimos No decorrer da vida É semelhante A uma mulher Com dor de parto E quando ela está Para ganhar o bebê Ela grita de dor A dor é espantosa A dor é insuportável Mas depois que nasce A criança Ela se alegra Porque um ser humano Veio ao mundo E ela esquece Da dor que ela passou Então No reino de Deus É a mesma coisa Nós vemos aqui Que Jesus Ele fala Bem-aventurados Os pobres de espírito Já no evangelho de Lucas Está bem-aventurados Os pobres Ou seja Feliz é aquele que é pobre Porque no reino de Deus Você tem que entender uma coisa Há inversão de valores As coisas são ao contrário As coisas são inversas O pobre é rico O infeliz é feliz O humilhado é exaltado Porque Deus Ele tem uma perspectiva Do ser humano A qual A sociedade terrena não tem É aí que está Porque Na verdade A sociedade Ele olha A sociedade Já olha para nós E já fala Desta forma Mal-aventurado Aquele que te humilhou Ou seja Vai ser exaltado E bem-aventurado Os humilhados Porque serão pisoteados É assim que a sociedade vê A sociedade vê Desta forma A sociedade tem esta imagem Que O bem-aventurado É aquele que tem É aquele que tem moral É aquele que tem dinheiro É aquele que tem riqueza É aquele que é É o bam-bam-bam da sociedade A sociedade vê desta forma Porque Os olhos Da pessoa Que não é espiritual São olhos limitados A pessoa não tem visão espiritual Já que Deus não Deus ele vê o interior E Deus enxerga lá na frente Então por isso Que Jesus ele fala sobre isso Bem-aventurado Os pobres E nós temos outra referência bíblica Tem uma igreja lá em Apocalipse Né? Vamos abrir a Bíblia Em Apocalipse Capítulo Capítulo 2 Né? Pra gente ver como a Bíblia Em si Ela não se contradiz Capítulo 2 Né? Capítulo 2 Vamos ver Apocalipse Capítulo 2 Você tem Bíblia Abra conosco E nos acompanhe Né? A igreja de Esmirna Olha só Ao anjo da igreja de Esmirna Escreve Isto diz o primeiro e o último O que foi morto e reviveu Ó Conheço a tua tribulação E a tua pobreza Mas Jesus abre um parênteses Dizendo Mas tu és rico Por quê? Porque a igreja de Esmirna Se a gente for estudar A história dessa igreja Era uma igreja Que não tinha recursos financeiros Era uma igreja Que não tinha reconhecimento Até às vezes social Político Não tinha reconhecimento Das autoridades Era uma igreja Pobre financeiramente Que não tinha recurso Mas ela era cheia de Deus Cheia do Espírito Santo A glória de Deus Resplandecia sobre esta igreja Então pra Deus era rica Então nós podemos entender aqui Que a pessoa Ela pode ser bem influente Na sociedade Ela pode ser Né? Vitoriosa na vida material Mas é uma derrotada Na vida espiritual Ela é pobre Miserável Porque pra Deus Rico pra Deus Não é Quem tem dinheiro Não é quem tem uma regalia Na sociedade Uma posição Rico pra Deus É aquele que tem A vida com ele Aquele que é cheio de Deus Esse é rico Então Essa Né? É a semelhança Da igreja de Esmirna Esmirna era uma igreja Pobre aos olhos do mundo Então tem muita gente Vitorioso na vida material Mas derrotado Na vida espiritual Então No reino de Deus As coisas são Elas tem efeito Inverso Efeito contrário O pobre é rico O humilhado Exaltado Né? O infeliz É feliz O pequeno É grande O grande é pequeno E assim Vai Né? Então Esse é o efeito Colateral Quando Muitas das vezes Deus transforma em bem Quando o plano é mal E assim Jesus ele fala Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Ou seja Felizes os que choram Felizes são os infelizes Feliz é você que é rejeitado Feliz é você que é caluniado Feliz é você Que está vivendo Uma situação de vida difícil A qual muitos não dão crédito Para você Sabe por quê? Porque é nesses momentos Que o Senhor está de olho em você É nesse momento Que Deus está Com planos Para você Então Para Deus Feliz é aquele que chora Feliz são Quem? Os humildes Pois chegarão à terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão fartos Aqueles que não toleram a maldade Aqueles que não toleram Né? A Tipo A maldade do ser humano Né? A safadeza das pessoas Que gostam das coisas certas Né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão fartos Né? Aqueles que buscam o reino de Deus Aqueles que têm vida com Deus Porque Deus, Ele é justiça Bem-aventurados os misericordiosos Pois alcançarão misericórdia Aqui está falando do perdão Você que é misericordioso Você que perdoa aqueles que te feriram Aqueles que te machucaram Aqueles que te magoaram Você que usa de misericórdia A Bíblia diz Lá em Romanos Pois se teu inimigo tiver fome Dê de comer Se tiver sede Dê de beber Fazendo assim Amontuar as brasas vivas Sobre a cabeça dele Então nós precisamos ter misericórdia Para que a gente alcance a misericórdia Porque esse versículo Ele se coliga Com o que Jesus fala Na oração do Pai Nosso depois Né? Se perdoardes as vossas ofensas O vosso Pai Celestial vos perdoará E se não perdoardes as vossas ofensas O vosso Pai Celestial não vos perdoará Então nós vemos aqui Que bem-aventurado Os misericordiosos Bem-aventurados os puros de coração Poderia falar tanta coisa Poderia esmiuçar tanta coisa Sobre a bem-aventurança do crente A bem-aventurança daquele que é fiel Bem-aventurados os puros de coração Por que puros de coração? Aquele que não guarda mágoa Aquele que não guarda rancor Aquele que perdoa Porque um versículo aqui Ele combina com o outro Misericórdia Pureza de coração São coisas, né? Que vai fazer com que Deus Se eleve no mundo espiritual São coisas que vão fazer Efeitos ao contrário Na sua vida Pro lado benéfico Pro lado benéfico Então nós vemos aqui Que bem-aventurado Que são os puros de coração Né? Porque verão a Deus Né? E a pureza está baseada Com a santidade Pois a Bíblia diz que Sem santificação Ninguém verá a Deus Bem-aventurados os que sofrem Perseguição por causa da justiça Eita, né? Ser perseguido é ruim, hein? Hã? Você enfrenta perseguição na igreja? Onde você congrega? Ou com algum parente seu? Tio? Avô? Ou família? Ou filho? Ou mãe ou pai? Você enfrenta alguma perseguição? É ruim ser perseguido, né? Mas a Bíblia diz Felizes são os perseguidos Se você está sendo perseguido Por simplesmente crer na palavra E professar a Cristo Você está agradando a Deus Se você está sendo perseguido Fique em paz Porque Jesus depois Ele fala Né? O ao contrário de bem-aventurança Ele usa o que? Os ai Ai de vós Quando todos vos falarem bem de vós Ele cita isso Lá em Lucas, né? Porque assim fizeram com os falsos profetas É A gente vê aí Tanta gente que prega no YouTube Que são exaltados Que são aplaudidos pelas pessoas A gente vai lá na plataforma dos comentários Lá Esse pastor é de Deus Esse pastor não sei o que E bota ele lá no pedestal Lá em cima Todo mundo falando bem Todo mundo falando bem Tem que tomar cuidado Mas a partir do momento que você está sendo perseguido O mundo está contra você Pode ter certeza de uma coisa Você está no caminho certo Você está no caminho certo E a gente vê muito disso Na igreja brasileira Pastores que são bajulados Exaltados Que gostam de ser reconhecidos Que gostam de fama e elogios E os falsos profetas de antigamente Era assim Jesus Ele deu uma advertência Porque tem a bem-aventurança E também tem uns ai Ai de vós Quando todo mundo fala ali bem Você está fazendo ali um trabalho religioso Mas você está atraindo multidão A multidão está do teu lado A multidão te elogia Te bajula Te coloca no pedestal Toma cuidado que não é pra ir o caminho Porque o reino de Deus É contradições Várias contradições Porque você está andando na contramão Daquilo que o mundo pensa E nós vamos ver aqui então Que bem-aventurados Que sofrem perseguição Por causa da justiça Por causa da palavra de Deus Por causa de Jesus Pois deles é o reino dos céus Então Jesus ele promete O reino Que vos foi preparado Desde a fundação do mundo Para todo aquele que professa Para todo aquele que suporta As perseguições E permanece Ai Jesus ele continua No mesmo contexto Regozijai-vos e alegrai-vos Porque grande é a vossa recompensa Nos céus Pois assim perseguiram os profetas Que viveram antes de vós Jesus estava falando Para aquela geração Que estava crendo nele Os profetas que viveram antes deles Eram o profeta Isaías O profeta Jeremias O profeta Abacuque O Oséias Enfim Naum Malaquias Zacarias Que foram turamente perseguidos Por quê? Porque eles estavam combatendo Confrontando com o pecado E com a apostasia Que a nação judaica Estava vivenciando Na era Vétero-testamentária Para quem não sabe O que é Vétero-testamentária É Velho Testamento Então naquele tempo Os profetas Foram duramente perseguidos Porque eles estavam Confrontando Com base na lei Com base na Torá Na palavra de Deus Os caminhos Que Israel estava Seguindo naquele tempo Então os profetas Foram massacrados Maltratados Perseguidos Rejeitados Andavam igual a Pelegrino Por aí Então eles faziam isso aí Perseguiram Por isso que Jesus Ele fala Regozijai-vos É para ser feliz Quem sofre Por causa da palavra de Deus Por causa do reino de Deus A Bíblia diz que é Que a pessoa é mais do que feliz É mais do que bem-aventurada A nossa carne Ela sente Quando nós somos perseguidos Mas com certeza A nossa alma O nosso espírito Ela exalta a Deus Nós nos sentimos Alegres e felizes Porque quando os apóstolos Apanharam por pregar A palavra de Deus Eles glorificavam O Senhor Porque eles se achavam Dignos Em levar açoites Por causa do nome de Cristo Nós vemos que os apóstolos Foram açoitados Por pregar a palavra de Deus Então Jesus Ele chama essas pessoas De mais do que feliz Mais do que bem-aventurado E para concluir esta mensagem Espero que você tenha entendido Quero que você pense nisso A palavra Que mais me chama a atenção Nesse texto aqui Que eu extraí Conforme o assunto do texto É o que? É que a aprovação Os levantes do inferno Contra a nossa vida Ele tem um efeito colateral Tem um efeito contrário O que aconteceu com o Jó? Jó exaltou o Senhor Não negou o Senhor E no fim Ele e Deus retribuiu Muitas vezes mais do que ele pensava O inimigo tocou nele O inimigo tocou nos filhos dele Só não tocou na alma Mas tocou nos bens materiais dele Tocou na saúde dele Ele não negou o Senhor E o Senhor retribuiu Muitas das vezes mais Então é isso que acontece No reino espiritual Concernente as coisas de Deus Então A gente precisa ser pequeno Para ser grande Precisamos ser humilhado Para ser exaltado Precisamos ser o último Para ser o primeiro Então é assim que funciona A Bíblia diz Jesus diz Que o maior É aquele que serve Não é aquele que é servido E Jesus conclui dizendo assim Pois o filho do homem Não veio para ser servido Mas veio para servir E dar sua vida Em resgate A muitos Jesus ainda Depois de glorificado Depois que ele está lá no céu E ele ainda vai voltar Para buscar o seu povo Ele ainda vai ser tão humilde Que no dia das bodas do cordeiro Ele vai nos servir Na mesa do reino de Deus Com Isaac Abraão e Jacó Abraão, Isaac e Jacó Ele vai nos servir Na mesa do reino Naquele grande dia Das bodas do cordeiro Então Sirva ao seu próximo Não É assim Muitas das vezes Nós reclamamos Porque a gente se sente Tão pequenininho Tão inútil Tão inferior Mas é assim que Deus exalta Se Deus não te exaltar Nessa vida Ele vai te exaltar Na outra vida E os teus inimigos Que não vão poder participar Do gozo eterno Vão ver isso também Sabia disso que vão ver? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que o rico Lá no tormento Ele via Lázaro Lá no seio de Abraão Sendo consolado pelos anjos E Lázaro Lá no seio de Abraão Ele viu o rico Sendo torturado no inferno E Jesus falou Que muitos virão do oriente Do ocidente E sentarão na mesa Com Abraão Isaac e Jacó Mas vós Ficarão de fora E eu acredito Com base bíblica Que os inimigos Que rejeitaram o evangelho Vão ver o justo No céu Gozando de alegria eterna Eles vão ver E eu sempre penso assim Se Deus não me exaltar Nessa vida Eu creio que na outra Ele vai me exaltar Se eu não tenho nada Nessa vida Porque a gente almeja Quem é que não quer ter Uma vida boa Quem é que não quer ter Uma vida estável Quem é que não quer ter Um conforto na vida Um status Uma moral Para provar Para os blasfemadores Que Deus é Deus Quem é que não quer ter 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 Mas na outra vida O que Deus tem Ninguém poderá tirar Ninguém O salário eterno Que Deus vai dar A cada um Segundo as suas obras As mansões celestiais A morada eterna O galardão eterno Porque tudo que você ganha Aqui na terra Vem a inveja O ladrão rouba A trácia a ferrugem Corrói O governo toma de você Por isso que Jesus diz Não ajunteis tesouros Na terra Outra coisa que acontece No reino de Deus Que o efeito é colateral É dando o que se recebe Quando você doa algo Para alguém Quando você tem Recurso desse mundo E você ajuda Aquela pessoa que precisa Deus te retribui 100 vezes mais 10 vezes mais 20 vezes mais Esse é o efeito colateral Perder para ganhar Outra coisa também Que é o efeito colateral A nossa vida Quando nós renunciamos As coisas da terra E se dedicamos ao Senhor Morremos para o mundo E vivemos para Deus Jesus também diz assim Aquele que tentar salvar A sua vida Vai perder Mas aquele que perder A sua vida por minha causa Vai achar Tem até um ditado Que um dia eu vi no Chaves E faz sentido essa palavra O Chaves disse bem assim Eu prefiro morrer Do que perder a vida E faz sentido Faz sentido Porque muitos aí Lá no Oriente Médio Estão morrendo por Cristo Para não perder a vida eterna É isso que está acontecendo Tipo Se a pessoa optar por viver Ela vai estar negando a Cristo Negando Salvou a sua vida Ganhou a sua vida Mas no final vai perder Então nós vemos aqui O efeito colateral O efeito reverso Que tem nas coisas Do reino de Deus É perdendo o que se ganha Ser cristão é o que? É viver o que não quer É perder para ganhar É suportar Muitas das vezes O insuportável Para que venham frutos Na nossa vida Então fique com esta palavra E para nós encerrar Vamos fazer uma oração Vamos fazer Se quiser falar alguma coisa Quiser dar alguma palavrinha também Deu? Não, meu filho Ele já falou tudo Ele tem uma sabedoria Meu filho é abençoado Deus te abençoe, filho Amém Estamos aí para isso Pode conduzir a oração Vamos orar então Nesse momento Sugiro que você Feche os seus olhos E vamos orar Amado Deus e poderoso Pai A tua palavra foi pregada Pai, eu quero te agradecer Por tudo Por este momento Que o Senhor possa Pai amado Conduzir as nossas vidas E que tu nos guie A boa e a perfeita A vontade agradável A vontade agradável Do Senhor Eu te peço Neste momento Pai amado Que o Senhor Venha nos ensinar E não só nós Mas todo aquele Que está assistindo Este vídeo A poder Pai amado Ir na contramão Senhor De tudo aquilo Senhor Jesus Que gera prazer No ser humano A qual o ser humano Precisa abrir mão Senhor Pra poder Sentir o efeito Do poder do Senhor Na vida de cada um Senhor Nas nossas vidas Então neste momento Senhor eu coloco Nas tuas mãos Este vídeo Que venha alcançar Pai amado Inscritos ou não inscritos Que venham ser tocados Por ti Pai amado Através desta pregação Desta palavra E que a tua graça O teu poder Pai amado Estejam sobre nossas vidas Pai nós queremos Te agradecer por tudo Obrigado pela saúde Pelo dia Pelo pão nosso De cada dia Obrigado por tudo Senhor Receba a nossa oração Em nome de Jesus Amém E amém Amém vai encerrar o vídeo Este momento Então Obrigado a todos Os irmãos que participaram Aqui Ainda vão assistir Deus abençoe a todos E até uma próxima ocasião Se o Senhor assim nos permitir Amém Deus abençoe Amém 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 E aí